Graças a Deus, meu querido, minha querida, eu entro aqui agora com essa transmissão para orar pela sua vida, pelos teus caminhos e determinar a bênçãos dos céus sobre a tua vida, sobre os teus caminhos, sobre os teus projetos, sobre os teus sonhos e dizer para a sua vida, Deus, Ele é contigo e é certo que Deus vai te entregar vitória, a bênção que você precisa, necessita, em nome de Jesus. Vamos invocar o Senhor, vamos invocar enquanto o Senhor está perto. A palavra de Deus diz para nós invocar o Senhor enquanto Ele está perto, enquanto nós podemos achá-Lo, nós temos o dever, eu vou colocar, de orar, de invocar o Deus vivo em nome de Jesus. Graças a Deus, se você não é inscrito nesse canal de oração, você pode se inscrever. Tem um botãozinho com a palavra inscrever embaixo da transmissão. Você clica o seu dedo ali e ativa o sininho das notificações na opção de todas, em nome de Jesus. Amém? E nunca se esqueça, sempre deixe o seu positivo, o seu gostei na oração. Com isso, o YouTube entende que você gosta de orar conosco, gosta de assistir a oração e vai te indicar mais e mais as próximas orações, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Deus, é momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu entro, meu Deus, na Tua presença em oração e eu trago comigo, meu Deus, a vida da minha irmã, do meu irmão, meu Deus, de todos estes que estiveram conosco presencialmente, desta minha irmã, deste meu irmão que ora comigo, meu Deus, todos os dias aqui por este canal, por este canal do YouTube, meu Pai. Esta minha irmã que invoca o Senhor, meu Deus, e ela tem orado comigo, meu Deus, todos os dias, ela tem se esforçado, meu Deus, para estar em oração pela manhã, ou à tarde, ou à noite, ou na madrugada. Meu Deus, toma a vida dela, toma a vida dele, toma os caminhos, meu Pai, nas Tuas mãos. Repreenda, meu Pai, o levante, o levante do maligno contra o trabalho, a família, os caminhos. Meu Deus, toca no íntimo, toca, meu Pai, aonde a mão do homem não pode tocar. Repreenda, meu Pai, repreende essa doença, essa diabetes, esse colesterol, essa pressão alta, essa tontura, essa dor de cabeça constante, esse mal-estar, essa tristeza, essa angústia, a depressão, essa ansiedade, esse medo. Meu Deus, toca em nome de Jesus Cristo e opera, meu Deus, o Teu milagre. Eu oro e eu peço o milagre do Senhor, meu Pai. O milagre, a bênção, o cuidado, o zelo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, toca, meu Deus, com poder, toca com glória, toca com renovo, com refrigério, derrama o Teu bálsamo, meu Pai, derrama a presença, a luz do Senhor sobre a vida e os caminhos. Repreende, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, todo levante, toca, meu Deus, no mais íntimo, em nome de Jesus Cristo, eu oro e eu profetizo cura, libertação, prosperidade. Em nome do Senhor Jesus, cada pedido de oração, meu Pai, toma em Tuas mãos, toma em Tuas mãos cada inscrito, meu Pai, desse canal, meu Deus, cada família, em nome de Jesus Cristo, você que crê e recebe, levanta uma das Tuas mãos e diga, eu recebo, eu tomo posse, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga amém e obrigado, Jesus Cristo. Minha querida, meu querido, Deus, Ele te visita hoje, agora. Deus, Ele não depende de ninguém para te abençoar. Ele depende apenas que você o invoque, apenas que você o chame, apenas que você peça para Deus que a misericórdia, o perdão dEle te alcança, que o perdão de Deus alcance a sua vida e os teus caminhos. A única coisa que Deus Ele quer é que nós o invocamos e que nós usamos toda a nossa fé para chamar a presença do Senhor. Meu querido, minha querida, Deus, todos os dias, Ele tem algo para lhe entregar. E crê no teu coração. Grande será o agir de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Graças a Deus, meu querido, minha querida, fica com Deus, em nome de Jesus Cristo, que Deus envia o anjo dEle para te abençoar. Se você puder, envia essa oração para no mínimo cinco amigos, em nome de Jesus Cristo. Deus vai te abençoar em dobro, em nome de Jesus, porque está escrito que é mais abençoado aquele que dá do que aquele que recebe. O teu familiar, o teu amigo, será abençoado através da oração e você será em dobro, em nome de Jesus. Amém? Um abraço, fica com Deus e até a próxima oração, em nome de Jesus Cristo. Amém?